Meus amigos, tudo bem? Então, eu preciso dar uma informação muito importante para vocês em relação à questão da nebulização. Nós estamos recebendo uma enxurrada de perguntas às pessoas perdidas, não sabem o que fazem em relação à nebulização. Ah, doutor, mas eu já uso nebulização para tratar minha asma, para tratar minha bronquite, para tratar... Ela está me fazendo mal? Pessoal, a nebulização não faz mal para você, não faz mal para você, preste atenção. Ou seja, a nebulização é uma técnica já amplamente utilizada, amplamente consagrada na comunidade científica e ela não faz mal para a pessoa que está usando a nebulização, mas ela pode ser um meio de transmissão para aqueles que moram com você. Ou seja, se você é a portadora do Covid-19, do coronavírus, e se você está apresentando sintomas ou não, mas você está fazendo a nebulização por causa de algum problema de saúde que você já tem, uma asma, uma bronquite, um enfisema, algo assim semelhante, isso pode aumentar a propagação do vírus. Por quê? Porque o processo de nebulização, ele transforma a água em um aerossol. E esse aerossol, ele não fica só na sua boca, entende? Ele vai também, tanto para o seu pulmão, mas como ele se espalha, ele pode se espalhar para o ambiente inteiro aonde você mora. E isso, por sua vez, acaba espalhando o patógeno, o vírus, caso você esteja infectado. Vocês entenderam? Porque as pessoas estão fazendo muita confusão em relação, ah, meu Deus do céu, eu vou piorar com a nebulização. Não, não é isso. É a questão de você não transmitir esse patógeno com mais facilidade a pessoas que moram com você. Por que eu estou usando máscara? Porque da minha boca saem gotículas, gotículas. E quando eu espirro, essas gotículas se transformam num aerossol. E esse aerossol pode transmitir para outras pessoas. Você imagina um paciente fazendo nebulização, tossindo durante a nebulização, porque as pessoas tossem, porque o remédio, ele vai fazendo efeito, então vai liberando os broncos, vai limpando os broncos, e a pessoa tosse. E aquela névoa que a nebulização produz, que é uma névoa normal, ela se misturar com o Covid e espalhar para a casa inteira. Vocês entenderam? Então não é o remédio da nebulização que está fazendo mal para você. Não é a nebulização que está fazendo mal para você. É o processo de nebulização, é o processo de névoa produzida pela nebulização, que aumenta a possibilidade de contágio para outros membros da família. Então nesse momento, o que nós recomendamos? Nós recomendamos duas situações. Primeiro, medicações em jato, para crianças. Você pode usar um dispositivo chamado espaçador. O seu médico entende, o pediatra entende o que eu estou falando. É só falar com o pediatra e pedir para trocar a nebulização pelo espaçador. O espaçador é o seguinte, vai ter uma imagem aqui aparecendo para vocês, mostrando. A gente coloca a medicação em jato dentro desse dispositivo e coloca a máscara na criança, aquela mesma máscara na nebulização, muito parecida. Então acopla a máscara na face da criança e dá o jato com a medicação. Mas isso tem que ser feito sob orientação do seu médico. Você não pode simplesmente ir lá na farmácia e me dá um jato aqui para a asma, para a bronquite e fazer isso por conta própria. Não, conversa com o seu médico. Se você está fazendo a nebulização, conversa com o seu médico para ele tentar trocar esse procedimento pelo procedimento com o espaçador, que é um procedimento muito mais seguro para a família. não vai causar transmissão da doença para a família. Outro procedimento para adultos é a questão do uso da medicação inalatória em pó. O adulto pode usar também o espaçador, se ele quiser, em jato. Pode usar o jato também sem o espaçador e pode usar a medicação inalatória em pó, a medicação inalatória em pó, que ela é mais eficaz em muitos casos. Existem vários dispositivos de inalação em pó em seus vários formatos. é só procurar o médico e pedir para o médico ele prescrever para você a medicação inalatória em pó. Agora, existem as crianças pequenas, aquelas crianças com menos de um ano, que infelizmente não tem jeito da gente não fazer a nebulização em crianças pequenas. Nesse caso, o que eu recomendo? Que seja feito num quarto separado com a criança pequena. É difícil uma criança pequena, ela contrair o coronavírus, desenvolver o coronavírus, mas ela pode ser portadora, assintomática e transmitir para os outros. Porque a criança, ela tem um perfil imunológico específico, que é uma resposta que a gente chama linfocitose reativa, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir depois, nas nossas lives, e provavelmente é isso que está evitando que as crianças desenvolvam o coronavírus. Mas elas podem transmitir o coronavírus. Então, crianças pequenas, aquelas que precisam de nebulização e que não existe outro método para elas se tratarem, qual é a nossa orientação? Que a mãe e a criança realmente fiquem em isolamento, tá? E que a mãe, na hora de nebulizar a criança pequena, ela use máscara, ela use óculos, existe esse óculos aqui, ó. Esse óculos que protege bastante, porque o local de maior infecção, além das vias respiratórias também são os olhos, então ela use a máscara, o óculos, ela use touca e se possível um capote com luva. Acabou a nebulização, tira tudo isso, toma um bom banho, entendeu? E volta a tomar conta da criança. Então, essa é uma medida, de certa forma, menos agressiva e no local justamente separado só para criança e fazer com que ninguém entre naquele local. Então, o ambiente, depois da nebulização, precisa ser desinfectado com álcool 70, tomar cuidado para também não pegar fogo a casa, porque o álcool 70, ele é volátil, então às vezes cai uma faísca ali, pega fogo, pode ser também desinfectado com soluções de hipoclorito de sódio, mas tomando cuidado também, porque o hipoclorito de sódio, ele tem uma ação muito irritativa na mucosa respiratória, pode piorar a doença respiratória da criança, ou desinfetantes em geral, o próprio lisoforme também é um tipo de desinfetante, mas todos eles têm substâncias irritativas que podem piorar o quadro respiratório da criança. Então, tem que ser desinfetado com parcimônia, com cuidado e retirado toda a roupa de cama e ser lavada, tá? Na hora da nebulização. Então, tem que fazer isso, tem que deixar aquele ambiente separado para criança, ok? Outra questão é a seguinte, como vocês vão saber se vocês estão infectados pelo coronavírus ou não? 80% dos casos são assintomáticos, ou leves, passa como se fosse um resfriado leve, tá? E muitos dos casos, desses 80%, são assintomáticos, ou seja, simplesmente o coronavírus bate em você, o seu sistema imunológico consegue combater ele e não dá sintomas, mas enquanto ele está em período de incubação, ele está transmitindo. Vocês entenderam? Então é muito importante vocês entenderem isso, o perigo, o perigo, o perigo, da nebulização nesse momento. Não em momentos posteriores, mas nesse momento, infelizmente, ela é perigosa porque ela pode transmitir para o ambiente essa questão do coronavírus, tá? Existe essa chance. Então vamos dar preferência às medicações inalatórias, seja em jato ou seja em pó. Em criança pequena, o procedimento como eu falei anteriormente, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e contem com a gente. Obrigado.